Para quem assiste as batalhas há muito tempo, está cada vez mais difícil se impressionar com as rimas, porque sinceramente a gente já viu de tudo nas batalhas, já aconteceram bastante coisas aleatórias, gente saindo na porrada, rimas incríveis, muita coisa aleatória, se impressionamos com várias coisas, mas nesse vídeo vemos aqueles MCs que deram um jeito de impressionar a gente, fazendo várias loucuras no meio da batalha, então já se prepara que nesse vídeo não vai ter apenas rimas incríveis, mas também vai ter muita coisa aleatória, muitas loucuras, muitas coisas que não são comuns de acontecerem nas batalhas, e por isso essas coisas aconteceram uma ou duas vezes no máximo, quase impossível acontecerem de novo essas coisas. E alguns MCs são muito imprevisíveis, como o MC Johnny quase sempre faz coisas novas nas batalhas, então a gente nunca sabe o que esperar dele. E lembrando que tem vídeo todos os dias aqui nesse canal, meio dia, então dá aquela passadinha para dar aquela força para a gente, e tamo junto de coração. E sem mais violação, bora ver essas rimas impressionantes. Sim, eu sou b-boy, meu irmão, tô pro vizinho, não tá ligado, não tem ninguém que me quebrado, mas aí, pode que eu tenho vergonha na cara, pode que eu vou olhar, pra você saber, a gente é b-boy. Olha a próxima paz, povo, você tá pegando. Não, mortal, não, mortal, 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 mortal. Mortal! Jani que puxa o procedente, um dia vai acabar, uma hora vai ter que parar de correr. Pra você saber, o presidente não pode ficar pegando. Manda, não vou correr para você, pode virar agora, porque essa boleta é o que eu vou. Dá dois minutos aí, quatro por quatro, vou se transferir esse vacinal. Na moral mesmo, 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 eu duvido muito. Não vai me falar besteira, a de não proceder, é me se merda desse jeito, eu não perco meu tempo decorando pra você. Eu vou te dizer, fica assim, babaca que vive correndo. Tá ligado? Eu vou te explicar agora, tem que ter focia, Jofinho se vem, filmando, que chega todo dia, porque Jatinho chega e apagora, quem é Jatinho? E vamos pra batala no Franklin, cinta porra da batala, eu não perco Jair agora. Tá, 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 sem caô. Eu não entendi a merda que tu falou. Não, 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 não. Tá com o caldeirão do Hulk, lá que é o Soletrando. Você pega queijo, mas aqui você dá fala Na verdade, irmão, não é improvisada Fala que transforma rima, mas até agora você não fez nada Você quer uma mágica? Eu faço pra tu Vai tomar no p... Você falou da sompa, tipo o som do cante Só que esses caras que só falam de skunk Eles vêm no rap e falam gang, gang, gang Eu escolhi esse game nem uma geração De todos querem ser meu pump Na moral, esse que é o flow Mandou a música do cante, é batalha no pocket show Ae, sinceramente, essa que é a levada Isso é batalha de improviso e rima elaborada Então agora aqui, pode crer Só fala de poliano e carrossel, isso é batalha, isso não é SBT Então, se calma sua troca Aqui, sentai ligado que eu mantenho logo meu balfino Freestyle que eu não me desespero Falo de carrossel ou padril Improvisa, eu falo o que eu quero Ae, sinceramente, essa aqui é a humildade Só falei disso pra fazer a sua modalidade Cê fala o que cê quer Eu mando aqui no frio Eu não falo o que eu quero Eu falo o que eles precisam ouvir Na moral, essa é a ideia Vocês só tão gritando pra ele porque ele parece o Enéas Ae, sinceramente, não agiliza O falar o que cê quer não é falar o que eles precisam Só que cê sabe o negócio Esse aqui é o mic Eu enxergo agora nessa crack Só gritam por você porque você é hype Agora uma criança vai ensinar você que é rap Cê falou que não vai constar Pode falar mas aqui você não veio pra improvisar Você é uma comédia, é uma ostária Na rima que você não consegue mandar A improvisada, Diana, até beijei você aquele dia Tá ligado que é assim Não pode nem me esplanar Me esplanar, 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 me esplanar e me esplanar Se você só me enxergar com saudade Mandou mensagem pra me perguntar que você queria ver em cima Porque eu nem me esplanar Quis me esplanar mas agora tá sem sorte Hoje eu sou um beijo da morte É isso mesmo agora que eu acabo com você Você explanando, não tem pra ceder Dessa forma, mano, que eu venho Partida, um pau, não quero te beijar de novo Você beija mal Eu uso sempre a ideologia Porque isso é rap da Bahia Só que você não entende Não tem a mente madura E o mais que você é em questão de talento E também cultura Só que agora, mano, eu chego e te racho A mão da plateia até vai pra cima Tua ideia vai pra baixo Essa é que era a diferença Do cara que sofre E do cara que aplica a sentença Veja como é que eu chego Eu sou o Nikolas Valken Ele é um mano black Só que não trouxe o power Veja como é que eu chego a inteligência Como tu não é black power Hoje não oferece resistência Você falou que eu não ofereço resistência Agora eu mostro, mano, minha essência Falar de videogame, se ligar no nosso Vou te matar E nem lá no videogame Você vai ter segunda chance Vem-se, eu não preciso disso Eu preciso de uma chance Pra mostrar que o rap é compromisso A nossa diferença aqui na pole É que hoje tu vai perder Porque eu que possuo o controle Rap é compromisso Sem sacanagem Mas quem nasceu pra ser restart Nunca faz essa voltagem Eu sou o Nikolas Qual é o Nikolas 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 Ele pode ressortir Não serve o inglês Aparei que eu não sou o Charlie Chaplin Ouço rumores Porque hoje você vai perder Ao vivo e a cores E sempre Brincando contigo Com certeza Veja não se atrapalha É frutininja Então corra Charlie com certeza Não tá na magoa Contigo é hashtag Morra Porque eu tô vendo de ninja Tu não é o mais bravo de Konoha O Nikolas 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 Até sobre cinema Não tem problema Porque eu sou açoito Ou com certeza Contigo não tem cena E nem corta Então recorta Marcelo Rezeiro Fota pra derrota O Nikolas O Nikolas O Nikolas O Nikolas O Nikolas Esse é Jessica Jones Tá vendo É poética O Nikolas 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 Nenhum dos jurados Que estão sentados ali Nunca batalharam comigo E se batalhasse nunca Me ganhariam É nóis Vem batalhar aqui então Vem que Vem 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 Vai Vem 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 Well Vem 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 Um atago do esplode e a prateia quer o que? Sante! Eu passei na batimonda, um atago do esplode e a prateia quer o que? Sante! Você e Marinho, dois garotos, do que me vai é tampo dentro do cu do outro! Deixa eu falar, você é muito brava, calma, sozinho não dá! Sozinho não dá, é rapariga, fui pro testar do sozinho, saí de lá e levei a liga! Você tá ligado, olha só aqui, irmão! Conto pra você, você é um baita da melão! Eu fiz, tu parava, tu socarou aquela b**** que eu não tava! Deixa eu falar, quando o que você pisou, quero ver a graça eu te velar! Eu não lembro pra ser meu amigo, você não tava porque não rimava e se rimou, brigou comigo! Olha só, agora aqui, meu irmão, fazendo desse jeito, seu baita da melão! Eu não rimava, hoje eu tô afiado, você rimava e hoje tá aposentado! Tô aposentado na moral, mas eu tenho um título de tamanho que é nacional! E você, fez o que? Viveu a vida fazendo o que já fez o Z3! Eu tenho nacional, pela saco, sua família de rua lava o saco do maior advogado! E chegamos ao final de mais um vídeo, família! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixa aquele like, compartilha pra geral! Que vai ser de grande ajuda aqui pro canal, que tá crescendo cada vez mais! E espero que vocês tenham ficado impressionados com essas rimas! Porque foram coisas bastante aleatórias, que aconteceram uma vez só nas batalhas! E quando aconteceram, o público foi ao delírio, paralisaram a internet praticamente! Teve gente que ficou revoltada com algumas coisas que aconteceram! Mas as batalhas são imprevisíveis, podem acontecer de tudo! Porque ali na hora da batalha, é sangue nos olhos! Então o MC faz de tudo pra ganhar a batalha! E quando não ganha, fica até triste, decepcionado! E vimos o Johnny desafiando os jurados! Então foram coisas que realmente impressionaram! Coisas que não acontecem todo dia! Então valeu a pena a gente assistir! E também a Batalha do Vila! Aconteceu muita coisa na Batalha do Vila! É uma das melhores rodas culturais hoje em dia também! E lá acontece bastante coisa aleatória! Eles até fizeram um vídeo de coisas aleatórias que acontecem só lá! Então tá aí na descrição esse vídeo! Dá uma passadinha lá! Que vale muito a pena você assistir também! Espero que vocês tenham gostado! E não se esqueça dos vídeos novos que estão aqui do lado! Que vale muito a pena você assistir!